Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu quero começar o vídeo um pouco diferente. Esse vídeo é a edição 102 aqui do Dica do Louco Krebs. Ou seja, nós passamos aí um bom tempo construindo conteúdo pra tentarmos juntos, melhorarmos, profissionalizarmos, mostrarmos para o mercado que rádio online tem sim um grande potencial. E tem muita gente, muita gente mesmo, que ignora tudo isso que foi construído, que a gente construiu junto, né? Você participando, comentando, trocando ideias, dando sugestão. Enfim, tudo que nós construímos juntos, tem muita gente que joga fora e fica questionando e martelando em cima, perguntando assim, como conquistar anunciantes pra minha rádio online? Bom, então vamos lá para mais uma Dica do Louco Krebs? Antes de mais nada, quero convidar você, claro, pra conhecer a KS Host, o serviço de streaming que eu uso e super recomendo. Como sempre, aqui na descrição tem os links pra você conhecer os serviços que a KS Host oferece. Eu uso há muito tempo, estou imensamente satisfeito e quero convidar você a conhecer e experimentar. Se você quer abrir uma web rádio ou quer dar um upgrade nessa sua, conheça a KS Host. Muito bem, pessoal. Edição 102 do Dica do Louco Krebs. Estamos aí batalhando há bastante tempo juntos, né? Como eu disse no começo do vídeo, pra tentarmos juntos aí, encontrarmos caminhos para profissionalizar o rádio na internet. E eu espero não ser muito grosso, sei lá, com falta de atenção ou de respeito, nada desse tipo. Muito pelo contrário. Eu tô aqui com um foco único e bem objetivo, muito claro. Tentar nos ajudar, né? Eu não tô aqui construindo conteúdo só pra tentar ajudar você. Tudo que é construído aqui, toda participação que você faz, o like, o dislike, o compartilhamento, o comentário, tudo, tudo ajuda a construir um futuro promissor pro rádio na internet. É claro que tudo que nós construímos ao longo desse tempo, daqui a alguns anos, pode ser um monte de bobagem e o rádio se construa de uma forma diferente. Mas o importante é que nós, juntos, estamos plantando uma semente pra que isso aconteça. Nem que seja de forma diferente. Pois bem, mas muitas e muitas pessoas ficam perguntando e martelando. Mas e aí, afinal de contas, eu quero ganhar dinheiro e como é que eu conquisto novos anunciantes? Muito bem, como eu disse, são 102 vídeos até hoje. Eu vou fazer uma compilação rápida, só pra você entender onde eu quero chegar. Porque senão nós vamos fazer um resumo de 102 vídeos aqui no canal. E não é bem objetivo, né? Bem, pra você conquistar anunciantes pra sua rádio, será que existe segredo? Será que esse segredo existe? E eu tô aqui guardando pra mim, pra, sei lá, trancar o mercado, pra que eu me dê bem melhor do que você? É claro que não. Se existisse algum tipo de segredo, de regra, de manual, de receita, pra que o nosso mercado dê certo, eu talvez nem tentaria fazer esses conteúdos pra vocês. Eu estaria tocando o barco na minha rádio online, ganhando muito dinheiro, seguindo passo a passo os manuais e ficando muito rico. E não só rico, né? Tendo um veículo de comunicação de alto potencial na minha mão, sendo um grande veículo de comunicação, como o rádio sempre foi na sua essência, desde sua criação. E em primeiro lugar aqui o foco, claro que a gente tem que ganhar dinheiro. Mas o primeiro passo aqui que nós estamos construindo juntos, como eu disse, é tornar o rádio grande. Fazer com que o mercado entenda que rádio online tem potencial. Ah, Kleber, mas eu preciso sobreviver. Como é que eu vou ficar fazendo rádio aqui, sem ganhar um tostão? Você fica falando um monte de coisa aí, 102 vídeos falando um monte de asneira, mas e aí, eu quero dinheiro, quero dinheiro. Tudo bem, eu sei que você quer dinheiro, eu sei que você trabalha bastante pra isso, você tem o direito disso, né? É importante que a sua saúde financeira, a saúde financeira da sua empresa esteja em dia. Mas pra isso, basta um pequeno detalhe, haja com profissionalismo. Talvez essa seja a receita. Tudo que a gente está construindo aqui juntos, tudo que eu tenho falado pra vocês, não é exatamente pra rádio online. Esses são conteúdos que eu adquiri ao longo do tempo, aprendendo coisas na internet e com rádio online. Então eu sempre tenho falado nisso, né? Que quem conseguir mesclar a linguagem do rádio com a internet e descobrir uma nova linguagem, vai ser o rei do rádio na internet. Então assim, muita gente, né? Tem alguns que ainda tentam inovar, que eu acho sensacional. Descobrem novos meios de se comunicar com o rádio dentro da internet. Descobrem novos meios de monetizar rádio online, né? Ou seja, o rádio dentro da internet. A própria Showcast, que muitas pessoas usam pra transmitir aí, fazer o Zauros Streaming, já está trabalhando com esse esquema de monetização via streaming, que é um grande avanço pro crescimento de rádio online. Ou seja, tem uma grande empresa aí que sim está apostando no futuro do rádio na internet. Mas o que nós precisamos de verdade é entender como tudo isso funciona e trabalhar o agora, trabalhar o profissionalismo, trabalhar a gestão, mudarmos nossa cabeça de gestor pra apresentar uma empresa melhor. Como é que você está se comportando diante do mercado? O que você está apresentando para as agências? O que você está apresentando para as empresas? Como você está comercializando isso? Está chegando lá com uma folha de sulfite na mão, escrito a caneta, e falando, essa aqui é a minha rádio? Ou com um media kit que parece um rascunho no Word, com um logo muito mal feito, com um texto mal redigido, cheio de erros de português. É assim que você está apresentando a sua rádio no mercado? E se for o seu caso, não se sinta ofendido. Eu estou dizendo isso porque é uma pessoa de fora que está dando um toque importante para que você mude essa postura. Para você entender como isso é muito importante, faça o básico. Vá em grandes empresas, vá em médias empresas, e até pequenas empresas que trabalham com muita seriedade e profissionalismo, e vê como eles atuam, vê todo o material que eles têm, vê o site que eles têm, vê como eles se comportam, como eles se apresentam, como eles atendem o telefone. Tudo isso faz parte da construção, da gestão de uma grande empresa. Eu tenho certeza que você quer ter, que você tenha aí na sua mão uma grande empresa, uma grande oportunidade, e você quer transformar isso em algo mais. Então, a resposta para você é essa. Se você quer crescer, se você quer engariar novos anunciantes, ou conquistar o seu primeiro anunciante, mude a sua postura. Apresente materiais de alta qualidade para o seu cliente. Mostre a pesquisa quantitativa e qualitativa da sua audiência. Saiba falar da sua empresa, saiba o propósito da sua empresa, quais são os objetivos, qual é a missão, quais são os valores, né? Tudo isso tem que ser muito bem construído, para que você possa vender a sua rádio, né? Vender o conceito da sua rádio para algum anunciante. Para que ele veja potencial em você, e fale, claro que eu vou investir em você, eu quero ser o seu patrocinador, eu quero ser um apoiador, um parceiro. Não, eu simplesmente vou anunciar na sua rádio, porque eu tenho certeza que o seu lixo de mercado vai dar muito certo com o meu, e eu vou vender bastante o meu produto, o meu serviço. Então, eu quero anunciar com você, porque pelo que você me apresentou aqui, certamente vai dar grandes resultados. Então, é isso. Simplesmente isso. Então, eu te convido a assistir desde o primeiro vídeo aqui do canal, até esse de hoje, e os próximos que virão. E discuta, vamos trocar uma ideia. Escreve aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha que está certo? Você acha que está errado? Você acha que nós estamos indo para o caminho certo? O que você pensa sobre isso? Então, eu espero o seu comentário aqui embaixo. Beleza? Muito bem, pessoal. Se você chegou aqui no final desse vídeo, como eu sempre digo, é porque esse conteúdo foi importante para você. Então, muito, muito, muito obrigado. Deixa aí o seu like. Se você não gostou do conteúdo, pode sim dar um dislike para eu ir monitorando os conteúdos do canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não perca a oportunidade de receber conteúdos toda quinta-feira, que vão ajudar você, que vão ajudar a sua empresa, a sua rádio online, a crescerem aqui na internet. Ah, não se esqueça de ativar o sininho. Quero te convidar também para conhecer o EPWBR, o Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras. Mais que um site, mais que um site para cadastrar a sua rádio, nós somos um evento presencial, tá bom? Nós reunimos profissionais como você para trocar ideia sobre o rádio na internet, sobre o futuro do rádio na internet. O link está aqui embaixo, cadastre a sua rádio e fique atento, fique atenta aos encontros presenciais, que a sua presença é muito importante. Quero dizer também que esse vídeo foi editado pela Box Criativa. Um grande abraço para os caras lá. Se você quer ter um vídeo como esse, vá no link dos caras aqui embaixo. Mais uma vez, meu muito obrigado. E a gente se vê numa próxima dica do LocoCreds. Tchau.